Produção e mixagens no Balde Sacana, eventos para todo o Brasil E aí, beleza? Feriadão chegando e chegou a vez da criançada E como prometido, de volta a Gameplay aqui no canal Balde Sacana e no Tampai Estou aqui com esse Gameplay que eu fiquei assim, surpreso por ter um jogo Que porcaria é essa? Aí eu falei, não, vou jogar, vou jogar ele pra meu público ver, né? O público da criançada ver esse jogo Que troço é esse? Cada tipo de jogo que a gente encontra nesse Android Eu estou trazendo aqui pra nós Vai deixando o seu like se você quer mais tipo de conteúdo como esse Porque eu avalio pelos likes O esquadro que tem os tipos de vídeo que tem mais likes aí Eu trago cada vez mais, ok? É assim que eu faço aqui no canal Então, estamos combinados e sem enrolação Bora! Já estamos aqui no jogo E vamos descer essa bagaça Vamos lá, vamos ver se eu vou ganhar Se você é fera Ah, isso aqui é fácil demais Pra quem viu meus outros tipos de jogo aí Que eu já joguei aqui no canal Sabe que eu sou super fera Então, nesse aqui eu vou ganhar Botaram eu ali, ó O balde E eu continuo descendo Esse aqui Eu não sei o que faz sentido Ai, eu passei ali por baixo Não sei, não aconteceu nada E eu tô tentando aqui Virar ele pra um outro lado Mas ele não tá querendo ir Parece que é moco Parece que é moco Só fica de um lado só Essa Mas a gente tá descendo aqui Vamos ver Olha aí, ó Eu apertei aqui pra eu girar ali Pra eu ir pro outro lado Mas Não sei se quem é burro Se é eu ou se é ele, né? Mas tá continuando descendo aqui Vamos ver isso A gente vai Quantos pontos que a gente vai chegar Se a gente vai ganhar Se a gente vai passar de fase E a gente vai continuar Pegar essas moedas aqui Que é pra gente ficar rico Rico Vamos ficar rico Mais um balde aqui Pra que a gente coloca aqui? O balde me atrapalhou Essa foi só a primeira parte Eu vou trazer aí Ali foi o balde Que me atrapalhou Eu vou trazer aí Mais O nível 2 e 3 Assiste os outros tipos de vídeos Se você não viu ainda no canal Aí, ó É isso Quadro aqui em cima E aqui embaixo Mais dois vídeos opcionais Até o próximo vídeo Falou 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 Obrigado.